Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou o Paulo Leonel Franco, hoje vou estar do seu lado aqui no Cabeça Pra Cima Muito bom esse momento, quando a gente pode estar junto Pra bater papo, conversar, pra gente poder falar pra você Aquilo que você pede pra gente conversar no programa Através dos seus e-mails, das suas opiniões, das suas críticas, das suas sugestões Muito bom interagir com você, ver e saber o que você pensa E procurar atender aos seus pedidos, às suas solicitações Muito legal, hoje eu estava dando uma lida em e-mails que chegaram pro Cabeça Pra Cima Estava dando uma lida nos WhatsApps que vocês mandam pra gente E é muito bacana ver o que vocês pensam, como vocês interagem com a Boas Novas Como é que vocês comentam os assuntos Muito legal ver que vocês pedem oração por muitos problemas Por muitas questões pessoais É muito bacana saber que você confia na Boas Novas A ponto de abrir o teu coração digitalmente Mandando pra gente via digital um pedido, um parabéns, uma sugestão É muito bacana mesmo Você já viu aí, cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv www.boasnovas.tv é o nosso site Tudo que acontece na Boas Novas, você pode ver lá 24 horas O que te interessa, o que você pode indicar, o que você pode curtir Muito bom estar do seu lado, vamos fazer um programa muito bacana hoje Você já teve a sensação de esgotamento físico, a sensação de cansaço, irritação A sensação de que não aguenta mais, a sensação de estar queimando por fora De estar queimando quase que até o fim Então você pode estar sofrendo da síndrome de burnout Sabe o que é isso? Não? Vai saber hoje aqui no Cabeça Pra Cima Pra ver se é disso que você está sofrendo Se você conhece alguém que está passando por esse problema E como é que a gente pode ajudar a fazer, entender e tratar dessa síndrome de burnout Agora, no Cabeça Pra Cima Você se irrita ao extremo no trabalho e está com uma sensação de esgotamento físico e mental? Apresenta falta de concentração e falhas na memória? Fique atento, pois você pode ser mais uma vítima da síndrome de burnout Que vem atingindo um número cada vez maior de brasileiros Uma característica marcante dos trabalhadores que desenvolvem a síndrome É a dedicação exagerada ao trabalho O desejo de ser o melhor E sempre demonstrar alto grau de desempenho É uma fase importante da síndrome O portador de burnout mede a autoestima pelo sucesso profissional Cerca de 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout O estágio mais avançado do estresse Segundo revela uma pesquisa realizada pelo Instituto Isma BR Segundo o levantamento, a doença causa um prejuízo de aproximadamente 4,5% no PIB nacional 94% dos doentes se sentem incapacitados para trabalhar E 89% estão presentes no trabalho, mas não conseguem realizar as tarefas propostas Entre os sintomas, 93% dos afetados alegam sentir exaustão 86% irritabilidade, 82% falta de atenção E 74% tem dificuldade de relacionamento no ambiente profissional Além disso, outros 47% sofrem de depressão Que loucura! Parece que essas coisas não existem, né? E às vezes, quando elas existem, a gente não sabe dar nome a elas Então hoje, no Cabeça Pra Cima, você vai entender sobre a síndrome de burnout Eu estou aqui com o Tiago Fernandes Fernandes Ele é médico especializado em psiquiatria clínica, saúde mental e desenvolvimento da infância e adolescência É membro diretor da ABNEP Rio Tudo bem, Tiago? Tudo bem Muito obrigado por mais um convite, Paulo Espero que a gente possa ajudar os telespectadores Você é Fernandes Fernandes? Fernandes Fernandes Seu pai deu uma gaguejada na hora e o cara... Eles quiseram fazer uma gracinha, né? Porque meu pai tinha Fernandes, minha mãe tinha Fernandes e eles fizeram essa gracinha Fernandes Fernandes Então Fernandes Fernandes sou eu e minha irmã Legal Que bom, bom ter você aqui, Tiago, pra gente bater esse papo sobre um assunto bacana, né? Sem dúvida Legal Quem está comigo também é a Renata Alves Paz Ela é psicóloga cognitivo-comportamental e neuropsicóloga, doutora em neurociência E também professora da UVA, a Universidade Veiga de Almeida Nossa parceira aqui na Rede Boas Novas, a UVA A gente já teve e tem, não sei se a gente tem ainda, mas já teve bastante estagiário da Veiga de Almeida trabalhando aqui com a gente Bem-vinda, Renata Obrigada pelo convite, Paulo Legal Vamos conversar bastante hoje Primeira vez aqui no Cabeça Primeira vez no Cabeça Que bom, então vamos bater bastante papo Quem está com a gente também é Andréa Pérez Ela é especialista em psicologia positiva e coaching e membro fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva Tudo bem, tudo bem Andréa? Tudo ótimo O que é psicologia positiva? A psicologia positiva é um estudo científico que surgiu no ano de 1998 e ele faz o estudo científico das emoções positivas e das qualidades humanas Ele também é tido como estudo da felicidade Então ele trouxe para essa área aspectos científicos baseados nessas pesquisas que vem promovendo realmente ganhos não só na vida das pessoas, mas também na vida das organizações que a gente vai abordar hoje o burnout E realmente o campo organizacional vê hoje nessas descobertas da psicologia positiva um ganho muito grande para que tanto a performance como o engajamento no trabalho ele seja favorecido através desse estudo Legal, a gente fez aqui no Cabeça Pra Cima, nós conversamos na semana passada, se eu não me engano, sobre depressão e no dia seguinte falamos sobre a busca da felicidade Foi, é, exatamente E são dois assuntos que eu acho que estão ligados diretamente à síndrome de burnout, né? Porque eu na minha ignorância, e eu acho que muita gente confunde isso, eu achava, muitas doenças tem o nome de seus descobridores, né? O cara que descobriu a doença, desenvolveu algum tratamento, alguma cura, eu achava que era algum francês que tivesse inventado ou nomeado essa síndrome, eu pensei que fosse Borno Ao ler a pesquisa pra me preparar pro programa, eu vi que não é, é a junção de burnout, que é queimar até o fim, né? Queimar no fora, queimar, né? Mas o surgimento da doença tem um dado bastante curioso, Paulo, porque essa doença é uma doença relativamente nova, ela foi criada, digamos assim, em 1970 Por um psicanalista americano que sofreu dessa patologia Ele começou a observar que ele mesmo estava sofrendo, e as pessoas que trabalhavam no hospital junto com ele tinham sintomas bastante parecidos E aí se começou estudos científicos procurando a conhecida hoje como síndrome de burnout, que também é chamada de síndrome do esgotamento profissional Então, eu queria que a gente começasse falando sobre isso, o que que é exatamente essa síndrome? Então, vamos lá, síndrome de burnout é quando uma pessoa sofre um estresse crônico prolongado no universo profissional E isso acarreta sensações físicas e psicológicas, trazendo prejuízo à vida do funcionário Quando a gente fala em sensações físicas, que é o que geralmente faz com que a pessoa procure o tratamento É muito difícil uma pessoa procurar o tratamento porque está sentindo angustiada É muito difícil a pessoa admitir que está fraca e que não está dando conta do recado Então, existem sensações de sintomas depressivos, sintomas ansiosos e essas sensações físicas Dor de cabeça, mal-estar, vago No mundo de hoje, você admitir que não está dando conta é complicado, né Renata? É, geralmente a exigência hoje em que a gente tem a questão da própria internet O tempo todo as pessoas estão conectadas e no próprio trabalho você tem que estar conectado o tempo inteiro Então, recebe e-mail, whatsapp Isso também causa um esgotamento porque, na verdade, é um excesso de informações Em que você tem que lidar com o trabalho que você está desempenhando E essas informações que também são relativas ao seu trabalho, né? Complementando o que ele falou, é muito comum dores também musculares, né? Aquela tensão muscular em que a pessoa... O cara fica tenso direto, né? A pessoa acorda cansada E aí, quando relaxa... Ela acorda cansada e mesmo que ela faça alguma atividade de lazer, ela consegue... Ela continua cansada É aquela síndrome que a gente falava assim, ah, hoje é domingo, amanhã eu tenho que trabalhar Sim Quer dizer, o cara não quer nem levantar Ele não quer nem levantar Mas hoje, André, a Renata falou essa questão do trabalho E o Tiago estava falando essa... a data da doença ou do primeiro diagnóstico, né? De uma doença nova As pessoas sempre sofreram pressão no trabalho E sempre tiveram muitas coisas para fazer Em tese E por que que de um determinado momento em diante A gente começa a dar um nome a essas questões E o quanto que isso prejudica alguém numa empresa que está sofrendo disso Quando ela não sabe que está sofrendo disso É, nesse momento, realmente, dentro do contexto organizacional É preciso que a própria empresa institua novos mecanismos que mudem o paradigma de seu funcionamento Então, como é que isso surge? Acaba que várias empresas têm um perfil voltado a subsidiar esse tipo de processo Então, hoje em dia, como ela falou, em relação à internet, em relação a todas as oportunidades A gente tem uma vida de multitarefas E além das tarefas que você tem no ambiente organizacional Você também é nutrido por essas outras tarefas do teu contexto social e familiar Então, hoje a gente tem mais do que tínhamos antigamente Nós tínhamos trabalho, hoje também, mas além de todo o trabalho, tudo isso que Renata falou Isso, aí o que acontece também? Dentro desse ambiente organizacional, essa situação de burnout Ela também acaba acontecendo em função da demanda que existe em relação àquele empregado E em relação aos recursos que ela detém para poder dar conta dessas demandas Então, quando não existe esse equilíbrio entre a demanda e o recurso que essa pessoa tem Ou que a própria instituição oferece, ela tende a cair nesse tipo de quadro E aí, esse tipo de quadro vai fazer o quê? Vai fazer diminuir a performance dela Produtividade O desempenho, a produtividade E isso vai acarretar prejuízo para a organização Essa pessoa, às vezes, provavelmente, ela pode pedir até para sair da organização O que você aumenta o turnover dessas pessoas no ambiente empresarial O que traz prejuízos para a organização Então, é meio que um círculo vicioso É, eu ia falar isso agora É um círculo vicioso É engraçado porque a própria organização, às vezes, sobrecarrega o seu colaborador Seu funcionário com tarefas e mais tarefas Com demandas Exatamente Ao mesmo tempo, essas demandas e a falta de possibilidade de realizá-las dentro do tempo determinado Vai causar a síndrome E aí, a empresa tem que tratar da síndrome Para que o funcionário possa Funcionar bem Render e funcionar bem É o cachorro correndo atrás do rabo E tem um aspecto que é muito significativo também Por isso que eu me reporto a esse ambiente organizacional Que é o alinhamento dos valores desse empregado com os valores da instituição Então, quando isso também não ocorre Quando ele não vê naquela instituição Um alinhamento com o que ele pensa Com o que ele acredita Ele também tende a ter essa situação de burnout Porque ele fica completamente desalinhado Do que ele acredita em relação à própria vida Em relação aos resultados Os valores dele que batem com os valores da empresa Exatamente, batem E aí, isso também é um ponto agravante Que a gente observa nessas situações dentro do contexto organizacional Então, tudo tem que ser muito casado Não adianta a gente, tão somente E aí, vocês concordam ou não Enfim, tratar desse profissional A partir desse estado já tendo sido instituído É preciso que a gente trabalhe Essa cultura organizacional Para que os resultados com esses empregados Seja diferente E é isso que realmente a psicologia positiva Vai ajudar Trouxe um ganho muito grande Para esse comportamento organizacional como um todo Entendi Queridos, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo A gente volta Eu queria que no próximo bloco a gente falasse Que profissões são mais afetadas? Televisão é muito afetada por essa síndrome Tem muito diretor de televisão Pancando aí com síndrome de burnout Não sei se o Fred conhece alguém Não sei Mas tem muita gente em televisão que sofre disso Queria saber que outras profissões E como é que a gente consegue detectar a síndrome No início Para poder ajudar a pessoa A não ter o quadro agravado Então no próximo bloco a gente volta já já Voltamos com o Cabeça Pra Cima Hoje falando sobre um assunto muito importante Que afeta muitas pessoas Afeta a vida das pessoas no trabalho Afeta o rendimento delas Afeta a economia Ou seja, é uma... Vocês já viram aí no primeiro bloco É um círculo vicioso Uma cadeia de problemas Que vão desencadeando questões muito sérias E muito importantes É a síndrome de burnout Como é que a gente consegue Detectar que alguém Vai ter a síndrome? Bem, primeiramente é bastante difícil Você fazer uma detect... Detectar precocemente Geralmente quando O enfermo procura Ou o médico do trabalho De uma empresa Ou procura o tratamento É porque a corda já está rompendo Quando tudo já está em colapso Mas eu costumo dizer que Onde há fogo há fumaça Então, aquele profissional Que está injuriado A ir para o trabalho Uma desmotivação constante Um padrão de irritabilidade Esse funcionário Deveria ser acolhido Pelo sistema Pelo RH da empresa Ou pelo próprio médico do trabalho No sentido de tentar orientá-lo Até porque Isso vai prevenir Com que ele falte ao trabalho E sobretudo Prevenir com que a doença Progrida Para um nível bastante grave Mas em que grau isso Tiago, Renato, André? Em que grau é essa... Porque assim Tem domingo Que eu estou lá De noite Pensando Putz Ai, amanhã é segunda-feira Né? Tem muita gente Que pensa assim Ai meu Deus Tudo de novo Isso é... Acho que é normal Né? Claro Tem domingo também Que eu estou Ai, que bom Que amanhã é segunda-feira Porque tem tanta coisa legal Para fazer Que grau Em que grau A gente pode medir Que é uma coisa Passageira Normal Da nossa vida Para uma questão assim O cara não vai levantar Para trabalhar Em que... A questão do estresse Acho que tem que ficar bem claro Que o estresse Não é uma coisa negativa Né? Totalmente negativa O estresse faz com que a pessoa Tenha essa... Até essa iniciativa De se levantar de manhã Planejar o dia dela E ir hoje É segunda-feira Vamos lá Vamos ao trabalho Tenho mil coisas Para fazer E está super motivado Tá? A questão é que Quando esse estresse Ele se torna É... Contínuo Como ele mesmo falou Isso já faz mais de seis meses Há um ano Quase incapacitante mesmo, né? Ele começa a ter uma fadiga mental Quando ele começa a sentir dores E principalmente Como a Andrea falou Na organização Tem muito a questão Do não estar sendo valorizado Então um dos primeiros sintomas Que você acaba vendo É o isolamento desse funcionário E inúmeras faltas Algumas com justificativas E outras com... Sem nenhuma justificativa Tão plausível Então ele começa Já está entrando Num ciclo Em que esse estresse Já não é saudável É um estresse Que ele começa Um comportamento De evitação ao trabalho E como é que a gente consegue Renata Fazer a diferença Entre o que é só estresse E o estresse Que vai levar a síndrome E se a depressão Leva a síndrome Ou a síndrome É que vai levar A um estado depressivo É, na verdade O que a gente tem De literatura Inclusive É uma comorbidade Com a depressão Onde na verdade A síndrome Iniciaria E depois a pessoa Entraria no quadro depressivo E o grande prejuízo Disso É a tentativa de suicídio Então é um dado Muito alarmante Além do afastamento Do trabalho Ou aposentadoria precoce Com relação A diferença Do que é estresse Para chegar Até o burnout É que no estresse Você pode estar estressado Com qualquer outro evento Engarrafamento Não é específico Ao trabalho Ao seu desempenho Ao seu desempenho Do trabalho Cronicidade É o tempo Que é o que a Renata Está falando De seis meses A um ano Dessa insatisfação Crônica E o burnout É atribuído Ao questão Do trabalho Do trabalho Do trabalho Do trabalho Do estresse Que você pode ter estresse Por inúmeros motivos Claro, qualquer coisa Que profissões Andréia Você vê aí Na tua área de atuação Que levam mais A síndrome de burnout A gente estava até conversando Juntos Antes E o que a gente observa É que na área médica Realmente a gente tem Profissionais Que acabam tendo Esse tipo de síndrome Entre médicos Entre enfermeiros A gente estava falando Dessa nova ocupação Que tende a crescer Dos cuidadores Também Que podem vir a ter E apresentar Esse tipo de quadro Em função Da grande demanda Que a gente vai ter De idosos A serem cuidados Então na área médica Realmente É uma área Que acontece isso Mas uma área Específica na medicina Mas na enfermaria A gente que trabalha Em todos Enfermagem Ou todos Começamos com a enfermagem Basicamente Porque Uma outra característica É a relação Com o público Com cuidado Então todas as pessoas Que tem muita relação Com o público E aí a gente abre o campo Para várias outras patologias Para vários trabalhos Inclusive É a dificuldade De se relacionar Com o outro Como eu falei Como ele tem a tendência Ao isolamento Até a pessoa Que está atendendo Ao público Começa a ter Esse A síndrome de burnout Ele começa a querer ficar Por exemplo Fazendo um trabalho De arquivo E não atender Ao público Entendi E tem um aspecto Também Em relação Até Ser concentrado Na área de saúde Que antigamente Esse tipo De atividade De enfermagem Até da assistência Social também Ela era muito voltada Para um chamado Uma vocação Uma vocação E aí a gente entra No aspecto Que é muito importante Nessa situação De burnout Que é o engajamento Ao trabalho Então o que acontece Essas pessoas Originariamente Elas optavam Por esse tipo De atividade Por causa do significado Que aquilo dava A elas A importância Daquele trabalho Em atender ao próximo Transcendia A uma questão Profissional É o chamado A gente usa esse termo O chamado E aí o que acontece Todas essas Ocupações Acabaram sendo Tendo uma denominação De profissões modernas Então elas começaram A criar um arcabouço Em torno dessas Ocupações Que gerou Essas profissões E aí Existe outro interesse Em relação A essas atribuições De demanda De salário De uma recompensa Em relação Ao serviço prestado E aí esse significado Que originariamente Era De atividade Acabou se perdendo E o que a gente vê No burnout E que a psicologia positiva Vem abordando Com muito significado É um engajamento No trabalho Que inclusive É considerado Como Entre aspas A gente pode ver O mal do desengajamento Né E é um aspecto Muito importante Para a gente abordar Dentro das organizações E olha O que você está falando A gente vê Sempre nessa questão Aí desses assuntos Ligados à depressão Ao suicídio A busca da felicidade É que se E agora Ouvindo vocês falarem Diretamente ligado A essa questão Da síndrome É que se você Você não faz O que gosta Se você não está Engajado Em um trabalho Que tem um significado Por trás Para você Que te traz Uma recompensa E aí a gente pode Estar falando De Ou salário Mas É muito mais Do que salário É A importância Que aquilo tem Na sua vida O prazer Que você Dá Aquilo que você faz A sua atividade E isso É muito importante Acho que Para evitar As suas palavras Definiram O que é Teoricamente O engajamento No ambiente Do trabalho Exatamente isso É você Linkar O teu prazer A tua satisfação E a tua realização Aquele trabalho Aquela atividade Que você executa E isso É o que gera O bem estar No ambiente De organização Exatamente Além do reconhecimento Desse meio ambiente Então o médico Um paciente Que melhora Ser bem No atendimento Ao público Se ter condições De trabalho Também É Condições de trabalho Aproveitando Que você está falando Do ambiente de trabalho Quando você tem Chefes muito coercitivos Que te exigem muito Prazos muito curtos Quer dizer Isso faz com que A pessoa Não tenha A ideia De que o trabalho Dela é reconhecido Até porque O próprio chefe Não sabe reconhecer Ele está te dando Mais trabalho Porque você está Desenvolvendo Mas a pessoa Faz uma leitura Diferente Ela acredita Que é mais um trabalho E eu não vou dar conta É mais um trabalho Que eu não vou dar conta E isso vai denominar Que eu sou um fracassado Então ela tem Uma distorção cognitiva Muito específica Com relação Ao seu próprio desempenho É Fala Thiagão Desculpa Uma coisa Bastante importante Também Que assim A gente já conhece Quais são Os nichos profissionais Que tem maior Probabilidade de ter Então pra prevenir Seria melhor É que a André Pra prevenir Seria até mais fácil Então hoje em dia A gente consegue ver Professores Principalmente da rede pública Bancários É uma profissão Extremamente desgastada Eu já fui bancário Foi meu Segundo Ou terceiro emprego Na vida Meu primeiro emprego Foi de office boy E acho que meu segundo Foi caixa de banco É uma loucura E uma outra questão É que assim A gente tem que Antes de olhar Pro presente A gente tem que olhar Pro passado Será que essa pessoa Tinha algum comprometimento Que favorece Com que ela tenha O surgimento Da síndrome de Dornalde Uma pessoa que tenha Dificuldade de dizer não De se colocar Ela vai Acabando Puxando Toda a responsabilidade Do trabalho Para as costas dela Pode ser genético isso? É genético Há uma vulnerabilidade genética A gente não pode culpar Toda a genética Mas tem a questão genética E a questão ambiental Os eventos estressores Se você tem Isso pode desencadear Agora Essa pessoa não tem a resiliência Que é a capacidade De reagir A esse estímulo negativo E aí acaba tendo A síndrome de Dornalde É que é uma das posturas Dentro da psicologia positiva De trabalhar Dentro desse ambiente Que é o aspecto Da resiliência É você realmente conseguir Se adequar Você voltar ao seu estado normal Diante de adversidade Diante de desafios Diante de tudo isso Que acaba gerando Essa situação de Dornalde Sim Eu me lembro De dois filmes Nosso papo Está me fazendo lembrar De dois filmes Um É um filme Eu não me lembro O nome do filme Mas é com o Nicolas Cage Ele é um motorista De ambulância Mas não é de ambulância não É desses serviços De atendimento Na rua De resgate E ele começa A entrar em colapso Porque ele começa A ver As tragédias As tragédias humanas E as loucuras todas Ele começa a pirar E aí ele para de dormir Começa a ter calafrios Começa a se estressar Quando você falou Da área de saúde Me veio logo O personagem do Nicolas Na cabeça E o Taxi Driver Que não tem nada a ver Com a profissão Que ele escolhe Mas os fatores exógenos Vão fazer com que A personagem Desenvolva a psicopatia Que ele desenvolve O filme do Scorsese Maravilhoso De 74 Se eu não me engano Taxi Driver É um dos meus favoritos E o Robert De Niro Assim Sensacional Me lembrou disso Pode uma coisa De Porque a gente falou De coisa Endógena O trabalho As atribuições Os prazos As obrigações As tragédias As dificuldades De lidar com aquilo O médico O bancário O professor A rede pública O controlador de volta O professor Hoje em dia É uma loucura isso Que mais Que fatores De fora Podem Fazer com que O cara comece a É, mas aí A gente não vai poder Falar do burnout Único e exclusivamente Porque Pra você ter o diagnóstico De burnout Esse fator estressor Tem que ser Único e exclusivamente O universo Do trabalho Mas assim A dificuldade financeira Crise 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 que o país Se encontra É A sensação A pessoa acaba tendo Uma sensação De satisfação constante O cara Ele tá lá no trabalho Ele já tem essa questão Toda dos valores E dele E aí Tem uma crise Aí o cara Pôs o salário Não tá legal Isso pode ajudar Sim, sem dúvida Existe um tripé De sustentação A pessoa tem que Se sentir realizada Ser recompensada E ter ânimo Pra realizar aquilo Que ele se propõe E acredita Quando isso tá abalado É É É um componente De risco Pra você desenvolver A síndrome de burnout No próximo bloco A gente vai falar De tratamento Como ajudar Como tratar Como fazer com que a pessoa Encontre um caminho Encontre uma saída E se essa saída É mudar de emprego Mudar de atividade Mudar de lugar Ou mudar a si próprio Pra poder encontrar Uma chance De ser feliz Porque hoje O que todo mundo quer É ser feliz Hoje é muito tempo Não é? Eu não sei se A outra vez Que você esteve aqui Tiago A gente tava falando Do Stephen Klein Foi com você Que a gente conversou Não? Então eu tô lendo A fórmula da felicidade De Stephen Klein E ele fala exatamente Sobre essa busca De todos nós A vontade de fazer O cérebro Funcionar melhor E aí passa Falamos ontem Aqui no Cabeça Pra Cima Sobre o envelhecimento Do corpo Então passa Por uma busca Mais saudável Atividade física Boa alimentação A questão espiritual Que é importante Sentido Ser integral Sentido Significado Tudo isso É importante Pra sua vida E no próximo bloco Vamos falar De como ajudar Quem está sofrendo Da síndrome de burnout A gente volta já já Meu querido Fred Dibb Que está dirigindo Cabeça Pra Cima Lembrou o nome do filme Do Cade Do Nicolas Cade Ou Nicolas Como alguns preferem É... Vivendo no limite Vivendo acima do limite Vivendo no limite Que é isso mesmo Que é o que a gente Está falando aqui A gente está falando De quem está vivendo No limite Rompendo o limite Ou rompendo o limite Tem isso É muito difícil A pessoa admitir Que não está dando Conta do recado E está passando O seu limite E está trazendo prejuízo A sua vida É... Como é que a gente Pode ajudar? Bem... O primeiro passo É você fazer um trabalho De psicoeducação Nas empresas Eu acho que se as empresas Tiverem mais capacidade De identificar Que é onde O funcionário Está lá todo dia O médico do trabalho O pessoal do RH Ajudar No sentido de Identificação precoce A gente ajuda mais Em relação ao tratamento O tratamento Mais importante É o acompanhamento Psicoterapêutico O acompanhamento Com o psicólogo É... E se for necessário Se o prejuízo Perdurar Ou se tiver Uma persistência Dos sintomas Depressivos E ansiosos Aí ir ao psiquiatra Para fazer uso De uma medicação Psicotrópica Tomar um remedinho Sem dúvida Aliás, hoje Muita gente Toma remedinho Não é, Tiago? Não, nem tanto Na realidade Assim É... Existem Indicações precisas É... As pessoas Procuram mais tratamento Até porque A velocidade de informação É muito maior A população Cresce Então o número De enfermidades Aumenta Não só A sensação De que tem mais gente Tomando remédio Porque tem mais gente Diagnosticada E tem mais gente No mundo Então assim Cresce o número De doenças Cardiovasculares Cresce o número Exorbitantemente De câncer O câncer é altamente Associado A questão do estresse Então Quando se cresce O número populacional Cresce o número De doenças Mas quando a gente Fala em tratamento Se cresce A prevalência De transtorno depressivo Ou de síndrome De burnout Seja lá o que for Cresce A medida que o número Da população cresce A gente está vivendo Numa sociedade Que preconiza a questão De todo mundo Tem que trabalhar Em high performance Dando o máximo Os meios de comunicação Facilitam Com que Haja mais pressão Do trabalho E a cobrança Para o resultado E a carreta Com que a pessoa Que tem mais dificuldade Em se posicionar E saber o momento De parar E de repousar Entre Nesse estado De colapso E me dá um exemplo André Você falou de De remédio Terapia E cuidar Das empresas Como cuidar Das empresas O que as empresas Precisam fazer Para detectar E ajudar É Dentro desse Contexto organizacional A gente chega Num ponto Nos dias atuais Não só de agora Mas aí da última década Em que tem que ser Dada uma atenção Muito forte Ao capital humano Então A gente Veio numa evolução Nesse foco No capital Dentro das organizações E hoje Realmente O que a área Do comportamento Organizacional Se preocupa É exatamente O que a gente chama De capital psicológico Positivo Inclusive Então o que aconteceu Mais ou menos Por volta Dos anos 2003 Essa área Organizacional Teórica Mesmo Ela começou A ver Nesses estudos Da psicologia Positiva É uma possibilidade De reverter Exatamente Esse foco Do capital Dentro das organizações Foco no capital Que você está falando É a questão Do lucro Apenas o lucro Exatamente Os tangíveis O capital tangível E o capital Intangível No caso E aí Eles viram Nessas pesquisas Que Tanto O bem-estar Como As qualidades Humanas Eram Muito Importantes Para que a gente Revertesse Esse tipo De situação Que está sendo Vivida E aí Logicamente Que na época Mais ou menos Uma década Atrás Também teve um Boom De literatura Propiciando Inteligência emocional A inteligência emocional Tem um critério Todo científico Mas existe Um boom De literatura Mais voltado Para a autoajuda Dentro dos ambientes Organizacionais Quem mexeu no meu queijo Essas histórias E aí O que aconteceu Esses teóricos Desse segmento Começaram A ter a necessidade De lançar mão De algo Próximo Em termos Desse trato Só que De uma forma Mais científica E viram Nessas descobertas A possibilidade De trazer isso Para o ambiente Organizacional Então O que Grandes empresas Hoje Como principalmente As da área De informática De internet Tem lançado Uma o que? A gente precisa Elevar O bem estar Das pessoas Dentro desse ambiente Organizacional Esse seria O primeiro momento E também Valorizar As qualidades Humanas Desses recursos Humanos Por que? Em relação ao bem estar Quando você Eleva O seu bem estar Não só no seu Contexto de vida Normalmente Mas dentro Do ambiente Organizacional Você tem Várias melhorias Em termos Inclusive Da sua cognição Nesse momento Você pode ter Uma melhor solução De problemas Você tem Melhor condição De negociação Você tem Um processo Criativo Mais intensificado Você melhora As suas relações No trabalho Tá? E você aumenta O seu senso De auto eficácia Isso tudo Todos esses reunidos São aspectos Que acabam Trazendo um comprometimento Pra essa síndrome De bom ar Exatamente E vão atuar Diretamente no tratamento Vão atuar Diretamente Ajudar Ajudar A pessoa A melhorar Você consegue me dar Exemplo prático Disso André O que Praticamente O que fazer Não é só colocar Uma mesa de sinuca Dentro da empresa Não Não Exatamente Você toca no ponto Da resiliência A resiliência Inclusive Foi um dos primeiros Estudos Inclusive aqui no Brasil A psicologia positiva Acabou entrando Com esse estudo Da resiliência Que é um aspecto Muito favorável Pra ser trabalhado Dentro do ambiente Organizacional É você ter essa condição De voltar ao estado Normal das coisas Dentro dessas adversidades Outro aspecto Que você pode trabalhar Dentro da organização É a parte do engajamento Que eu estava começando A conversar no início E esse engajamento E esse engajamento Diz respeito a quê? Diz que é respeito A você ter vigor A você ter Consciência Daquilo que você Produz Dentro do seu trabalho E ver naquilo O reconhecimento De algo importante Que você está fazendo E isso Linka com o quê? Com o propósito E sentido Também Desta organização Que precisa Estar alinhado Com esse profissional Então à medida Em que Você reconhece Nesse capital Desse capital humano Dos recursos humanos Desses colaboradores Da organização Como sendo Importantes No trato Das suas atividades Você consegue Fazer com que Ele gere Um maior bem-estar Dentro dele E a outra condição Que realmente Isso é uma mudança Dentro do universo Das empresas É que hoje Já está começando Ainda bem A gente ter Um foco maior Nas qualidades humanas E potencializar As qualidades humanas E não Se ater apenas Ao trato Dos déficits De competências Porque senão Você fica o tempo inteiro Massacrando Esse empregado E chamando a atenção dele Do que ele não tem Do que ele precisa A tirar dele O que ele tem de melhor Exatamente E à medida Em que você reconhece As qualidades humanas Desse recursos humanos E isso A gente tem Assessimas Hoje Da psicologia positiva O Tiago Eu mesmo É também especialista Da área Onde você tem A possibilidade De identificar Essas forças De caráter Que a gente chama Ou os talentos humanos E usar disso Para favorecer O ambiente de trabalho E à medida E à medida em que você Aqui cada um de nós Pode falar Quando você utiliza Aquilo que você tem De melhor Aquilo onde você Funciona bem Você se sente melhor Então é outro Círculo vicioso Que a gente faz Só que é um círculo vicioso Positivo Positivo Mas a empresa Tem que ter noção De que o que ela tem De melhor É o funcionário Se dá o lucro a ela É o funcionário Então o funcionário doente Ele falta o trabalho Diminui a produtividade O clima na empresa Fica um clima pesado Esse clima negativo Ele é contagiante À medida que o clima Positivo também 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 Logicamente que a gente Não está falando aqui De esquecer o lado Das coisas que são negativas As adversidades Vão continuar existindo A vida O contexto externo social Vai continuar Interferindo Em novas estratégias Organizacionais Competitividade Isso tudo a gente Leva em consideração A gente não anula O lado negativo Eles vão continuar Mas a gente valoriza o positivo Exatamente Quando ela está falando Do programa de resiliência Algumas empresas Hoje Perceberam Que elas gastam Muito menos Fazendo programas De resiliência Com seus funcionários Que é saber lidar Com questões Nessas questões Adversas Do que Do quanto ela perde Quando este funcionário Pede demissão Se aposenta Por invalidez Ou porque ele está Faltando ao trabalho Isso causa muito mais Prejuízo a ser preso Você tem um exemplo Prático De um programa De resiliência Para falar Para quem está assistindo Eu tenho Eu fiz Com facilitadores Do programa Friends Que é um programa Australiano Que na verdade Ele já faz Isso nas escolas Com as crianças Já pensando No desenvolvimento Da resiliência Para o futuro Para o futuro Preparando Fala como funciona Fazendo com que a criança Aprenda a dizer não Aprender a dizer O que ela não gosta É questionar Mostrar que às vezes Você ficar à toa Ou fazer um hobby Ou ter um hobby É bom Porque é isso que desenvolve Potencial criativo Eu não tenho que estar Sempre lendo Estudando Me atualizando Às vezes você tem que estar Uma parada Para você ter uma ideia Ter um insight Criar coisas E com as crianças Eles viram Que a questão do exercício físico Que é importante Que tem nesse programa Porque ele é dividido Para criança Adolescente e adulto Então no adulto A gente já trabalharia O adulto que já está Com algum nível de estresse Que a gente pode Trazer ele para essa organização E aí vem a questão Da alimentação Do exercício físico Da jornada de trabalho Porque assim Esse indivíduo tem que entender Que nós temos 24 horas Só o dia E quando ele não diz não Para aquelas acumulações Que o Tiago falou De trabalho Ele vai sempre absorvendo Absorvendo Ele não delega Porque ele tem que ter Um controle disso Um padrão Como a gente está falando O que é dele Às vezes uma personalidade Obsessiva De domínio Que só eu consigo fazer O que eu faço Vai ser melhor A necessidade de provar Que está dando conta Exatamente Ele sabe que ele pode Ele sabe que ele pode E quando você vai Conversar com esse funcionário Ele simplesmente deixou De fazer o que ele mais gostava Por exemplo Ele adorava surfar Não surfa mais Ele tocava violão Ele não toca mais Então ele não faz mais nada Prazeroso Lúdico para ele E você falou uma questão Muito importante Que tem a ver com tudo Na vida Que é a questão do diálogo Quando você coloca para o outro Aquilo que você pensa Seja positivo ou negativo Você vai ter uma resposta E vai se estabelecer Uma relação Que o silêncio Jamais vai estabelecer Isso é no trabalho Isso é em casa Com a esposa Com o marido Com o filho Com o pai Com a mãe Não gostei do que você fez comigo Não gostei porque isso Fez isso assim e assim Me deixou magoado Me deixou triste Por que que você fez isso Se posicionar assertivamente Se posicionar E saber Não, assertivamente Claro É, claro É uma assertividade E saber ouvir O retorno Da pessoa Né Dizer o que pensa Mas ouvir O que o outro pensa Tem dois livros Que eles tem títulos assim Que acho que definem um pouco isso Sim, eu posso dizer não Quando eu sinto não Me sinto culpado Então muitas vezes Quando você diz Olha, eu não vou dar conta Desse trabalho Isso Na cabeça dessa pessoa Alguém vai assumir Esse lugar Né Eu posso não receber Uma promoção Porque eu nem me neguei A fazer Sim Né E ao mesmo tempo Quando você diz sim Para tudo Você acumula Um acesso de tarefas Do qual você não dá conta A gente não consegue dar conta Ou se dá conta Poderia ser muito melhor Se você não tivesse tanta tarefa Ou se tivesse dividido Aquela tarefa Com outras pessoas Com alguém Com a sua equipe Exatamente Bom, eu tenho que ir para o intervalo Já estourei três minutos Mas eu acho que a gente conseguiu Nesses três blocos Dar um panorama Da síndrome O que é O que acontece Como é que a gente pode ajudar E no último bloco A gente volta só Para as últimas considerações Se despedir Muito legal o papo Não sai daí A gente volta para terminar Ainda tem música Tem Amanda Rodrigues Cantando para a gente Hoje aqui no Cabeça para Cima Estouradaça Em todas as redes sociais Youtube Tudo mais Então não perca A gente volta já já Voltamos com o Cabeça para Cima E antes de continuar Eu quero agradecer a você Semeador de Boas Novas Que acredita no trabalho da gente Que acredita no que a gente faz Você que assistiu o Cabeça para Cima E viu a gente conversar Sobre a síndrome de burnout É muito importante você saber Que a gente tem aqui na Boas Novas Uma questão muito séria Ligada a isso que a Andrea falou no programa A vocação A missão A gostar do que faz A gente aqui gosta do que faz E a gente encontra Nas tuas questões Naquilo que eu disse Quando eu comecei hoje o programa Nos e-mails que você manda para a gente De como os programas que nós produzimos Mexem na tua vida Transformam a tua vida Abençoam a tua vida E isso dá um significado Muito bacana Para o trabalho da gente Faz a gente trabalhar com prazer Faz a gente vir para cá Bem Para fazer Cabeça para Cima Espaço Feminino Antenado Sexta Fora Galeria Clipe O Jornal Enfim Tudo de bom que você sabe aí Que você assiste com a gente Queridos Muito bom o nosso papo O que a gente não falou Que a gente pode falar Em Quatro minutinhos Eu acho que você tocou num ponto Que foi da comunicação Do diálogo Que eu acho que é essencial Para essas pessoas E aí a gente também Aborda a questão dos líderes Que é a partir dessas pessoas Desses líderes Que acabam sendo Muito representativo Na vida dos empregados Dos recursos humanos Que eles realmente Tenham esse cuidado Esse cuidado Em reconhecer Nesses empregados As suas qualidades Fazer com que eles Tenham realmente Esse engajamento Com as atividades Que realizam E que eles se preocupem O tempo inteiro Em instituir estratégias E táticas Dentro do seu ambiente Que elevem O bem estar das pessoas Tem um livrinho Dessa literatura Que faz parte Dessa literatura Que você falou Que é o gerente minuto Que é muito legal Tem umas dicas Importantes lá Ligadas a isso aí Dentro da área Da psicologia positiva Também existem Várias teorias De como esses líderes Eles podem realmente Lidar Liderança positiva Liderança autêntica Onde existem mecanismos Para que favoreça Esse ambiente organizacional E essas pessoas Legal Renata Olha Acho que a gente Deixou de falar Que assim Existem sintomas iniciais Que tem lá Aquela ansiedade A dor no corpo A importância do relaxamento Acho que a teoria cognitivo Comportamental Hoje fala Está na terceira onda Do mais Que é justamente Essa questão De você ter contato Com a natureza Você relaxar Você respirar Meditar São coisas Que você pode fazer E que vai aliviar Bastante os sintomas Pode fazer Você está no teu trabalho Por exemplo Aqui na Boas Novas Está estressado Vai lá para trás Tem umas árvores Aqui atrás Respiração já pragmática Já resolve Respira Medita Ora Está aqui Está no trabalho Que tem um Sei lá Um quintal Ou um prédio Vai para o terraço Só não se joga Fica lá Faz a Só a respiração Já ajuda bastante E outra coisa Que eu queria falar também É que muitas pessoas Se beneficiam Da religião também Sim, claro O quanto a espiritualidade A espiritualidade É importante Para lidar Nesses casos também Uma coisa importante Também é lembrar Que o nosso corpo É uma máquina Uma máquina Que não tem peça De reposição O nosso carro A gente vai na concessionária Troca a peça Que está com defeito Nós não temos Como trocar as peças Com defeito ainda Então a gente tem Que cuidar muito bem Da nossa saúde E prevenir sempre Isso E evitar o estresse Ter tempo para se dedicar A família Ter tempo para praticar Uma atividade física Ter tempo para ter Prazer na vida Legal Isso diminui muito A chance de estresse Como esse que a gente Abordou aqui hoje É Porque eu acho que Quando você busca Essa questão Do ser integral No trabalho Na vida pessoal Na espiritualidade Você pode até Conseguir dividir Essas questões Com mais tranquilidade Ah, no trabalho Você entender Que talvez ali Não seja o local Para ser amado Para ser Oh, incensado Não, é um local Para você trabalhar Se relacionar bem Com seus companheiros De trabalho Se relacionar bem Com seu ambiente De trabalho Evitar o estresse Evitar as As mazelas Que aquilo possa te trazer Mas entender Que o lugar De ser amado De verdade É na sua família Seus familiares Com seus amigos Nas relações Significam Essas questões Do amor Do afeto Que nem sempre Encontra no trabalho Exatamente Mas que pode encontrar Mas que pode encontrar Não, pode encontrar Meus queridos A gente pode encontrar Eu sou casado Com uma mulher Que eu conheci Aqui na Boas Novas Meu amor Então Encontrei aqui Queridos Muito bom Bater esse papo Com vocês Foi ótimo Muito legal Obrigado por terem vindo A gente vai terminar O Cabeça Pra Cima De hoje Como sempre Com música Quem está hoje Com a gente É a Amanda Rodrigues Tudo bem Amanda Tudo bem Amanda A gente se conheceu Lá na Universal No dia do lançamento Do selo digital Da Universal A gente fez um tudo mais Com a Nayane E é legal Amanda é de uma geração A gente falou hoje Aqui também Da internet A internet tem Essas coisas legais Amanda postou Uma canção Que é essa Que você vai cantar Hoje aqui pra gente Bombou Você está com Mais de 300 mil Visualizações Então Aí a Universal Te viu E trouxe você Para o selo digital Dela Bacana Amanda Bom ter você aqui Na Boas Novas Obrigado por ter vindo A gente termina O Cabeça Pra Cima De hoje Com Amanda Rodrigues Sabe senhor Hoje eu acordei Querendo estar mais perto Sabe senhor Eu acordei Querendo ter por certo O seu amor Eu sei Já tenho Mas eu quero Um pouco mais Só pra ver Se de tanto Conviver Eu fico Parecida Com você Sabe senhor Ultimamente Aqui tem sido Complicado Eu tenho Eu tenho Que lutar De apagir Contra o pecado Mas seu amor Eu sei Já tenho É o que me leva Um pouco mais E a sua graça Que me ensina A suportar Até o insuportável Dá-me senhor Com ânimo Pra inventar As aflições Quero permanecer Fiel a ti Até o fim Pois o bem Que eu quero Fazer Eu não faço E o mal Que não quero É se faço Eu não sei Por que eu sou Assim Mas enquanto Não sei Por que eu Vou me deixando Transformar E o céu Amor Que a cada dia Me renova E me molda Mostrando Que eu posso Sim Ser melhor Sabe senhor Hoje eu acordei Querendo estar Mais perto Sabe senhor Eu acordei Querendo ter Por certo O seu amor Eu sei Já tenho Mas eu quero Um pouco mais Só pra ver Se de tanto Conviver Eu fico Parecida Com você Sabe senhor Ultimamente Aqui tem sido Complicado Eu tenho Que lutar De afogir Contra o pecado Mas seu amor Eu sei Já tenho Eu que me Levo Um pouco mais E a sua graça Que me ensina A suportar Até o insuportável Dá-me senhor Com o ânimo Pra enfrentar As artes São fones Quero permanecer Fiel a ti Até o fim Pois o bem que eu quero Fazer eu não faço E o mal que não quero Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim